NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e nós estamos aqui hoje para fazer mais três imagens para a nossa coleção de imagens de Crash Bandicoot. O jogo está para sair agora dia 30 deste mês, então eu acho que é legal finalmente poder postar essa série de desenhos que eu fiz aqui no ano passado para vocês. Então a ideia é realmente criar como se fosse um Color Script, ou seja, uma ideia de storyboard simplificado, onde o mais importante são as cores e a iluminação. Normalmente tem uma pessoa responsável por isso nos filmes, no cinema. Um dos caras que me inspirou a fazer esse projeto é o Goro Fujita, que é um cara que manda bem demais na conta, ele é muito bom. Então, na época eu estava com todas essas inspirações e ideias e eu decidi fazer essa série de 21 imagens que eu vou postar aqui para vocês. Três imagens por vídeo, só estou repetindo essa informação para quem perdeu da última vez. Vocês já podem ver que esta imagem é uma explosão. E nós temos aí o Crash sendo enviado para o ar, caindo aí, sendo provavelmente enviado em direção a uma janela onde ele irá cair no mar e terminará acordando naquela primeira cena que a gente montou dele na prainha. Então, a ideia... Eu estou com as coisas um pouquinho na ordem, um pouco errada nesse começo, mas nós vamos ajeitar a ordem das nossas figurinhas aí com o passar do tempo. A gente vai fazer algo que faça mais sentido depois. Algo muito legal que eu estava querendo fazer nessa imagem era essa influência da luz no Crash, mas principalmente era contar esse pouquinho de história. Eu queria que ficasse claro que o Crash está fugindo da explosão ou sendo mandado pelos ares pela explosão que aconteceu ali no fundo e que isso vai ter alguma consequência em um outro momento. Então, essa foi uma das duas ideias para fazer essa arte. Uma outra coisa que eu queria fazer, e aí eu já estava com uma ideia mais certa de que essa seria provavelmente a primeira imagem do meu filme fictício do Crash, é o Cortex criando o Crash. Eu normalmente... Eu já ouvi duas teorias, mas eu não sei. Uma das teorias que eu vi era que o Cortex tinha manipulado os animais da floresta para criar híbridos e outras coisas. Eu achei isso legal, mas eu acho que a maneira mais eficiente, hoje em dia a gente conhece, de modificar um ser é modificando a sua genética. Então, eu queria fazer um Crash Feto. É o Feto Crash. É o Feto Bandicoot. Então, a gente tem aí esse suposto de separeia de todo o bebêzinho e o Cortex está ali nutrindo este bichinho com a energia do cristal. E é por isso que o Crash tem os seus, vamos dizer assim, poderes, que seria aquela giradinha dele. Não é algo desse planeta, nenhum bicho comum faz aquilo. Isso é resultado de experimentos do Cortex em colocando a energia do cristal no Crash. Por isso também que o Crash consegue saber onde o cristal está, porque ele tem esse negócio. Lógico, Guilherme, de onde você tirou esse negócio? Isso é tudo do fundo da minha cabeça. Isso não tem menor conexão com o mundo real de Crash. São coisas que eu pensei e que eu acho legais. Então, eu decidi ilustrar aí para vocês. São teorias... Isso aqui é um fanfiction, sabe? É basicamente isso. O pessoal não faz fanfic, não faz ficção de fã, não faz textos e coisas de coisas que elas gostam. Eu faço desenhos, é essa a ideia. Então, é um fanfic e fanart. É um fanart, mas é narrativo. Então, é um quadrinho. Sei lá o que é isso. São dois, gente. Não sei. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, galera. É ter certas cores associadas a certos sentimentos no seu filme, história ou quadrinho. E isso não precisa ser necessariamente seguindo alguma regrinha de que Ah, tal cor significa isso, tal cor significa aquilo. Você pode fazer esse mapeamento você mesmo. Então, eu estou usando aí o rosa para significar a energia do cristal. E isso está muito associado nesse início desse filme com algo ruim. Porque toda a tecnologia do córtex é feita utilizando o poder dos cristais de poder, que são esses cristais rosa. Então, tudo tem essa tonalidade. Então, olhos rosa... Todo esse brilho rosa é um brilho maligno. Ele não é um brilho fofo e bonito. Então, eu estou pareando esse brilho com azul e outros tons contrastantes para criar essa coisa meio medonha. E eu espero que tenha funcionado, tenha dado uma impressão meio ruim. O legal de ter uma cor, assim, tão saturada como um elemento para se utilizar é legal porque ela sempre vai chamar a atenção do olhar, não é mesmo? Eu acho que isso é algo muito legal. A gente sempre tentar brincar com os contrastes. Isso é o mais relevante. Eu acho que hoje eu faria essa cena bem diferente. Eu ocultaria muito mais o córtex e deixaria o Baby Crash em muito mais evidência. Eu colocaria o córtex na escuridão, talvez só com o brilho dos olhos ou alguma coisa assim. Mas faz tempo que eu fiz isso daí, então eu não tenho muito o que reclamar de um desenho antigo. Mas fazer o quê? Com certeza, eu faria muitas dessas cenas diferentes hoje e talvez pensaria em ângulos diferentes para as mesmas cenas porque isso que é o legal, né? A gente sempre tentar evoluir o nosso trabalho e a maneira como a gente pensa as coisas. Porque no final das contas, é tudo processo de pensamento esse treco doido de desenhar. Basicamente, né? É por isso que essa é uma das atividades que ainda a gente está colocando como uma daquelas que vai sobreviver à maquinização do futuro, não é mesmo? Isso é o que eu sempre achei legal, né? Você vai trabalhar com arte, mas e o seu futuro? Ora, o meu futuro está garantido porque a arte, com certeza, é uma daquelas qualidades é um daqueles serviços que não vai parar a demanda. Por mais que existam ferramentas que facilitem o trabalho o processo artístico, ele é ainda algo que nossas máquinas não podem reproduzir Eu espero que possam no futuro, o que seria muito legal, ter um robô criando um quadrinho. Imagina que coisa da hora. Ah, mas... Eu só espero que ele não roube todo o trabalho de todo mundo, mas é aquela questão, né? Talvez estejamos condenados a sair desse planeta como um produto secundário, uma coisa do passado, né? Imagina, ele nem tem um cérebro positrônico. Vai saber. Bom, então, a última cena desta nossa série de três desenhos nesse mesmo vídeo é o Cortex enfurecido por causa da explosão que Crash fez em seu laboratório e acabou danificando muito dos seus equipamentos e até deixando algumas criaturas fugirem. E, lógico, ele perdeu ali aquele primeiro cristal que ele já tinha e tinha usado. Então, ele tá basicamente lascado. Então, eu decidi aí fazer esse fundo mais avermelhado, colocar esses detalhes mais amarelados de fogo, de coisas em combustão, de tudo pegando em chamas e, lógico, uma cara do Cortex gritando bem bravo porque ele não tava gostando disso. Lembrando que o tempo limite que eu tinha mais ou menos fixado pra eu conseguir realizar essas imagens era algo por volta de 30 a 20 minutos, de 30 a 20 é louço, né? De 20 a 30 minutos pra poder fazer essas artes, pra que eu não ficasse muito tempo ali perdido nesses negócios porque eu tenho que fazer 21 desenhos. Então, se eu ficar muito mais tempo aqui, eu vou demorar um ano pra fazer essas artes todas. Então, realmente, era pra ser um rascunho de cor. Algo rápido, algo simples. Algo que passasse uma emoção em uma cena. E eu acho que isso é muito legal. Quando a gente consegue simplificar o suficiente o nosso processo pra revelar aquilo que interessa e já passar uma ideia legal. Isso também é um dos objetivos, pessoal. Porque se você demora muitas e muitas, muitas e muitas horas pra passar uma ideia simples, então talvez você esteja aí com um processo de pintura ou um processo de criação mesmo, um processo de criatividade muito demorado que talvez possa não ser aquilo que você precisa mais pra frente. Muitas vezes, eu acho que isso é algo muito interessante, poder produzir imagens que digam muito em um tempo menor. Porque aí você tem como acelerar o processo pra todo mundo, inclusive pra você. Você, quanto mais rápido matar aquele serviço, você pode pegar o próximo com mais facilidade e dar sequência à sua vida, né? Porque ninguém quer ficar preso no mesmo projeto pra sempre. Eu acho que isso é uma parte importante aí. É não ficar preso pra sempre no mesmo projeto. Porque senão você tá lascado, não é mesmo? E eu acho que foi criando essas outras cenas aí que eu acabei decidindo que realmente aquela cena do Crash saindo do transe não fazia muito sentido. Ele precisava quebrar alguma coisa pra que tudo pudesse explodir em incríveis bolas de fogo. E é isso que o Crash vai fazer quando eu montar aquela arte nova pra aquele quadrinho que eu não sei ainda quando... Eu não sei quando eu fiz isso. Mas temos muitas outras artes aí, né? Tem muitos outros personagens para aparecer no nosso negócio. Não tantos assim. Então, mais cenas. Eu foquei mais nos cenários do que nos personagens. Mas um que eu posso garantir que vai aparecer. É um dos que eu sempre gostei e que eu reparei coisas muito interessantes sobre ele. Só mais pra frente. Só agora que eu reparei. Na verdade, eu não sabia disso. Mas é o Papu Papu. Aqui um pequeno spoiler pra vocês. Quem lembra do Papu Papu, levanta a mão, bate palma, escreve aí nos comentários que você lembra do Papu Papu. Especialmente com ele fazendo uma dança. Uma dança da barriguinha quando o Cortex estava falando alguma coisa sobre abelhas no Crash to Insanity. E este é o nosso Crash Explodindo. A nossa primeira imagem aqui dessa série de três desenhos feitas para essa série especial de Crash Bandicoot. Aqui temos Cortex feliz com sua nova criação. O pequeno feto Bandicoot ali em sua cápsula germinatória. E agora o Cortex está furioso porque seu laboratório foi destruído. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essas três artes aqui no canal. Mais um vídeo pra vocês. Eu venho amanhã com mais um vídeo pra nossa sexta-feira bonita. Que vai ser aí um bicho. Ó, vou dar um spoilerzinho. Ele é feito de pedra. É isso aí, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho